Mano, o que é isso? Por que eu tô com esse efeito de alho dentro da minha casa? Pera, isso aqui é aquele negócio que espalha alho pelo ar? Vingança! Dentinho? Isso com certeza é obra de um lobisomem. Galinha, nós foi atacado pelos lobisomem... Deixa eu ver se ele fez mais coisas. O pior é que esse efeito de alho me dá lentidão e fraqueza. Com ele tem muitas coisas que eu não consigo fazer. Aqui tá tudo certo. E pra lá também parece estar. O problema é... Eu consigo quebrar aquilo? Deixa eu ver. Ok, tá demorando bastante. A minha picareta é muito boa. Mas eu acho que vai ter como. Será? Calma, calma, calma. Tá indo? E depois que eu quebrar ela, voltar? Não. Eu não acredito. Por sinal, eu botei essa skin aqui. Fazia tempo que eu não usava ela, né? Ah, agora dropou. Eu vou deixar aqui. Acho que é melhor. Mas a real é que essa trollagem do Alex e esse ataque dos lobisomens é parte da vingança dele pelo ataque que eu fiz. Por sinal, eu achei legal que ele entrou na brincadeira. Boa tarde, galera. Boa tarde, galera. Boa tarde, Hachi. Boa tarde, Manguela. Vocês estão bons? Mas pra quem não sabe, eu tinha colocado várias plantas de vampiro aqui na casa dele. E já que ele entrou na brincadeira do ataque dos lobisomens, está na hora da vingança dos vampiros. E eu já sei o que fazer. E vai ser bem interessante. E pra começar isso, vamos vir aqui no local que a gente evoluía de nível vampiro. Ó, na realidade, eu sou meio burro, sou meio lerdo, Zé. Porque não é isso aqui, não. Aquela plantinha que a gente usa no Alexey pra atrapalhar os lobisomens igual atrapalha os vampiros, não é a flor de vampiro. É a de lobisomens. É, o problema é que agora eu vou ter que esperar recarregar todo o meu teleportador pra poder ir pra lá. Mas fazer o quê, né? Enquanto isso aí, você ainda tá vendo o vídeo, por favor, deixa o gostei e se inscreve. Ajuda demais. E eu queria falar que no próximo mês a gente vai ter muitas novidades. E do fundo do coração, eu acho que vocês vão amar. Oxi! Ó, que nem um bioma de lobisomens que tem a plantinha. Ó, eu não vou reclamar, né? Como eu vou precisar bastante delas pro nosso plano de hoje, vai ser útil. Ou não, né? Já acabou. Acabou não. Eu ia falar que já acabou. Uh, o que é aquilo ali? É vila de alguma coisa isso aqui? Não, pior que não. É, acho que daqui foi todos. Eu não tô vendo mais nenhum. Ó, tem mais um pouquinho bem ali. E eu acho que meio pack é o suficiente sim. Boa, tenho bastante. Agora vamos voltar pra casa. Bom, estamos aqui na casa do Alexey, né? Colocar só um pouquinho aqui, ó. Pra dar sorte. Nossa, eu quero ver muita reação dele com essa trollagem. Vai ser muito legal. Mas calma que não acabou ainda. Mas antes, eu preciso na cidade resolver uma coisa com o Baiô. É o seguinte. O meu mano Baiô abriu um pet shop na frente do meu restaurante. E assim, será que ter mais um pet depois dos 40 mil que eu tenho vai ser um problema? Eu acho que não. Oba! Oba! Oba, bom? Fala, meu aliado. Bom? Ih, essa roupinha nova aí. Ah, ah! O barulho foi esse? Ah, é os nichos aqui do meu pet shop, pô. Que suza. Eu acho que é uma das minhas roupas de vampiro, né? Que essa aqui eu não uso tanto, mas é um dos mostrais de vampiro. Ah, bonitinho, bonitinho. Enfim, mano. Conhece aqui o pet shop, que é um guiazinho básico. Porque aqui ele é o guia, né? Você abriu pet shop agora, deixa ele aqui, que essa você quer que é o restaurante. Nós é aliado. Seguinte. Nós é aliado. Ó, vem comigo. Aqui, ó. Você pode comprar pra dar o nome pro seu pet. Pode também colocar ele numa pokébola se quiser. Aqui nesse cantinho estão as regras, mas eu vou resumir lá pra você. É basicamente não maltrato o bicho. A taxa de adoção é uma moeda de prata. E sempre que você for fazer uma adoção, eu tenho que ir pra sua casa pra ver se você pode adotar e se tá em condição, tá ligado? Aí é o seguinte. Pô, primeiro, ó, vamos avaliar minha casa, então. Dei avaliando ela, a gente volta aqui pra pegar um pet, o que você acha? Você tem certeza que você vai pegar um? Se tiver certeza, a gente já vai. Absoluta! Tá, fechou, então. Vamos lá, então. Vamos. Vamos lá. Essa é minha casa. Pô, bonitinho. O quesito é básico, é só saber se, sei lá, o pet não vai cair em lava, não vai ser explodido. Não, ó, a minha casa tem uma cozinha, uma sala de jogos, aqui ainda não decorei, tem mais um andar e... Certo. Deixa eu ver o que mais tem. Tem uma, tem uma sala meio fofinha. Eu acho que eu até sei que sala que é, viu? Que não parece um calabouço, por mais que falem, porque um calabouço não tem cama, tapete, não tem. Que horror! É, cadeira. Isso é! Mas, enfim, tem até quadro ali, ó. Não, ó, tá bonitinho, ó. Aposto que esses três villagers aqui, eles tão... Esses quatro villagers tão muito felizes com três temas. É, nas seis, mas tão roubando, meu soldeão. Também tem uma coisa aqui, ó. Ué, isso aqui não é a casa do... Eu me apoderei. Aqui é onde tá nosso ratinho. Entendi. Não, eu acho que tá de boa. Não tem perigo, não dá pro pet escapar e tal. Eu acho que tá aprovado, mano. Tá de boa. Beleza, então vamos voltar pra lá que eu vou escolher um pet. Vambora. Enfim, mano, casinha aprovada. Agora é o seguinte, eu vou te mostrar aqui os pets que tem. Até agora duas pessoas já adotaram. Mas é o seguinte, tem aqui o Chocobinho. Como dá pra ver, ele come batata. Ele também dá pra montar em cima dele. Aqui tem o Gecko, só que tipo assim, ele é um calango e ele é bem fugitivo, mano. E como dá pra ver, ele come larva de riso. Eu tô vendo, ele é meio animado. É, é, bem animado. Aqui, ó, tá o espantalho. O espantalhinho não se alimenta. Ele até fica parado na maioria das vezes. Aqui ele é feito de trigo já, né? Mas enfim. Exato, ele é feito de trigo. Aqui no cantinho tem um guaxinim, come melancia. E aqui, mano, tem um besourinho Hércules, que come mel. Hum, que interessante. Esse aqui parece meio o Alien, né? Ele é um besourinho, você quer dar uma olhada nele? Tem algum pet que ninguém quer, que todo mundo falando, é, é, assim não? Mano, eu vou te falar. Eu acho que dos pets que a galera viu até agora, o que mais recusaram é o besourinho. Besourinho, eu vou te ensinar uma coisa. Ohana, sabe o que é isso? Ohana quer dizer família. Família quer dizer nunca abandonar ou esquecer. Você é minha família agora. Não é possível, aí ó, pega ele. É ele. Quanto você vai custar o meu Alien aqui? Então, a taxa de adoção, mano, é uma moedinha de prata. Vulgo 10 reais. Ele tá correndo, viu? Relaxa, ele não vai pedir não. Ó, mas já te avisando. Os pets não necessariamente eles obedecem comandos do tipo, ah, senta, fica em pé, tá ligado? Não, ele tá no vivo e sendo o meu, o que importa? Eu quero uma pokébola e renomear ele. Ó, tá aí, ó. Se quiser eu faço até um precinho com o camarada pra você, porque eu acho que ele tá meio salgado. Ah, quanto que você faz? Tá cinco ou total, né? É, tá cinco ou total. Ó, a Name Tag, eu faço por... Um real tudo, tamo junto, tá aí na mão. Que isso, um real tudo? Não, calma aí. Dois, 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 toma aí. Dois, dois, foi. Três, a gente não fala mais disso. Perfeito. Mas cadê a bigorna? Ó, na verdade, os dois aqui, ó, já compra aí direto a pokébola, que é o preço dela. Boa. Tá, mas cadê a... cadê a bigorna? Aí a gente não provê, não, mano. Mas que loja, a farcatrua aqui. Ia ficar feio na decoração, tem que ter do meu lado. Tem, tem, tem aqui nas maquininhas de venda, ó. Mas dá um pouquinho de brinde, né, quando adota, o pessoal geralmente dá um pouquinho de comida, pelo menos, né? Mano, ó, o mel... Ah, não, ele tá caro, calma aí, porque o mel é difícil de pegar, pera aí. Faz 50% off, que tal. 50% off em um pack? Tá bom. Faço, faço. Três moedas, custava seis, o que você acha? Tá ótimo, tá ótimo, faz sim. Tá homem. É um pack, fio, não tenho, vai ter que domesticar. Eu tenho que domesticar ele? É, você tem que, tipo, dar pra ele de comidinha, que daí ele vira mais seu parceiro garantido, tá ligado? Tá vendo aí, ó? Foi! Aí, ó. Eu já sei até o nome dele. Fica com esse o nome dele. Então, pra não dar problema de direito autoral, vou dar uma modificada, então vai ser... Aham. Stiches. É tipo um Stich, mas diferentinho, entendeu? Ah, entendi, entendi. Enfim, mano, aprovadíssimo, sempre que quiser um pack, volta aqui. E vale dizer também, que os packs, eles vão ficar mudando a cada semana, então, qualquer coisa aí, pode vir um pack novo. Pode ficar tranquilo, que todo pack que a galera tiver menosprezando, eu vou adotar. Sou parceiro. Fechou, mano. Fica bem, viu? Vai pela sombra. Você também, viu? Valeu. Ah, tô feliz, adotei o Stiches. Vamos só logo pra casa, pra renomear? Porque, como vocês sabem, a minha memória é horrível. Então, eu vou esquecer o nome dele daqui a três minutos. Aqui, ó. Stich. É quase Stich. Como eu não sei se ele briga com o Zoltan e com o Mequetrefe, por enquanto, eu vou deixar ele lá com o Cove Flor. E aí, Cove Flor. Até eu conseguir decorar a casa e fazer um parto pra ele. Então, fica aí, Stiches. Agora, eu vou ir falar com o Mendes pra resolver o negócio da nossa vingança. Muito fofo que a gente tem um patch. De lá pra cá, eu fui rapidinho jantar e quando eu voltei... Tá vendo aquela peçonhinha bem ali atrás? Ali, ó. A Dina. Eu tava falando com ela hoje e eu falei que eu tava com um pouquinho de preguiça de decorar minha casa. Que eu tava um pouco sem ideia e eu queria algumas inspirações. E daí, ela falou que ela tinha uma ideia. O que eu não sabia é que ela ia decorar minha casa toda. Meu Deus! Obrigado, Dina. Deixa eu mostrar pra vocês. A cozinha não mudou nada. Agora, tem algumas decorações aqui na sala. Uma mesinha pra jantar e tudo mais. Quadro de gato. Aqui agora é o meu quarto. Tem uma partinha aqui pra descansar, ler os livros. Meus pets estão aqui agora. Uma mesita com computador pra gravar vídeos. E o meu quarto de vampiro. Uma fofura, né? Valeu, Dina. Bom, de qualquer forma, eu já tenho tudo que eu precisava pra fazer o passo máximo da minha vingança de vampiro. É uma vingança barra trollagem, mas não depende só de mim. E a resposta é clara. Boa tarde! Inimigo do meu inimigo é meu amigo. Mas ele é meu amigo também. Oi, mate! Igual o Alexei. Mas enfim. Oi? Você me escuta? Eu te escuto, você me escuta? Eu te escuto, você me escuta? Ah, eu escuto. Tamo junto. Beleza, era isso então. Tamo junto, tá? Tchau. Ué, LG? Tô zoando, Zé, te falar com você. Ó, mente, é o seguinte. Sabe essa porcaria aqui? Sim! Isso aqui é perfeito. É aquele negócio de alho que espanta vampiro. É, eu tô quebrando aqui agora. Não consigo quebrar na hora, isso? Consigo. Então, eu queria falar com você pra você fazer uma versão disso de lobisomem. Hum, isso é interessante. Mas por que você quer fazer isso, LG? Mal de pergunte. O Alexei botou na minha casa isso aqui. Eu queria colocar um de lobisomem na casa dele. Ah, isso deve ter sido o mínimo engraçado. Então, você quer retribuir. Foi da hora, foi da hora. É, é. Hum, interessante. Só que tem um problema. O quê? É, eu não estudei pra fazer isso aqui, não. Não, mas estuda. Tá. Eu sei que pra eu poder estudar pra fazer isso aqui, você vai ter que me arrumar uma poção. Eita, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. É, você vai ter que me ajudar, né? Defina a poção. Sim, eu vou te falar o nome dela. Eita, preula. Você quer só juntar no cardeirão, Zé? A maioria das caras, você é um vampiro. O nome dela é Potion of Oblivion, em inglês. Ou deve ser, tipo, a poção do conhecimento, algo assim em português, sei lá. Ah, eu tenho, peraí. Pra quem não tá ligado, mente que é aquela poção que reseta as nossas habilidades. Que, por sinal, eu tô com seis pontos e esqueci de evoluir. Eu vou pegar esse aqui que é bom. E esse aqui também, vai. Mas, enfim, vou pegar aquela poção que reseta as habilidades pra ele poder estudar o que ele quiser da classe dos caçadores. Mente. Oi, trouxe a poção? Sim, você vai passar meio mal, tá? É, imagino que sim, porque ela basicamente vai fazer eu deixar de ser caçador por um instante. É, demora... Não, você não vai fazer caçador, você vai perder suas habilidades. Sinta aqui um pouco. Nossa, você tá maluco, é pior do que eu imaginei. É, mas aos poucos você vai perdendo um nível e vai recuperando seus pontos de habilidade. Mas demora um pouquinho. Por enquanto, fica de boa aí. Ah, calma aí. Quer aproveitar e virar vampiro? Não, eu tô de boa. Quer um pão de queixo? Eu deixo você ser barão. Não, mas você não vai deixar eu ser Lorde, GLG. Eu deixo você ser Lorde. Poxa, aí ficou interessante, mas a gente conversa melhor isso depois. Tá bom que eu descobri que Lorde não é mais alto não, mais alto é príncipe. Sério? É, dá pra ser príncipe vampiro. Mas a gente não vai ser igual no final, então não. Ué, mas você quer ser gêmeo? Essa é a parte legal. Ué, eu pensei que nós era tipo uma lua, cada um que se completa, cada um uma fase da lua, sabe? É, isso foi fofo, quase me convenceu, viu? Ah, tem que tentar, né? Mas enfim, aproveitando que você tá nesse clima que você tá dizendo que eu sou fofo, você não vai cobrar não, né? Vamos ver esse bagulho aí. Ah, eu tô indo pela trollagem, porque eu ajudei o Alex te trollar. Nossa, marito. Fala que não foi engraçado. Foi legal, foi legal, mas então, bom, bom saber então. Então, pelo menos a parte boa aqui pra você não é ruim, né? Você tá dos dois lados? Ah, até então não tem nenhum tipo de guerra pro meu lado, eu tô de boa. Eu vou me unir com ele pra te atacar, você vai ver. Tá, deu certo aí, já perdeu os níveis? Ué, faltou um nível? Nossa, vou ter que subir de um nível pra poder te ajudar. Eu tenho as coisas pra subir. Como que eu subi de nível no caçador? Eu queria ver, eu não sabia como que era, eu quero ver. Ah, bom, basicamente eu vou ter que ir na minha vila de caçador secreta lá, falar com o meu treinador, e aí ele vai me treinar pra isso. Você quer ver? Não, parece chato, mas tamo junto, viu? Eu vou esperar aqui na sala. Tá, só uns minutos. LG, 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 voltei, voltei. Demorei, mas tamo aqui, ó, tá na mão. Como que usa? Ah, normalmente você vai colocar no chão e espera ele ativar. Só isso? É, agora que a gente tem que colocar aquele combustível. Ah, você já tem na mão, você colocou sozinho. Eu peguei um montão, mas fiz sem querer, mas então funcionou? Sim, tá funcionando. E aí, com isso daí, ele vai funcionar na potência máxima agora. E dura pra sempre? Como que funciona? Ah, dura bastante. Você colocou o quê? Quase um pack aí, será? Coloquei uma unidade. Ah, tava cheio, perfeito. Então dá-lhe. Mente, muito obrigado. Se você fosse um emoji, você ia ser todos, viu? Tamo junto, meu mano. Ah, só mais uma coisa. Me conta depois a reação do Alex, hein? Vai ser divertido. Pode deixar. Na real, eu não sei, mas vai ter que ver no vídeo dele, né? Ah, tá bom. Ó, assim, eu não posso ser princípio mesmo? É uma pergunta boba, assim. Não, porque você não queria ser Lorde? Por que virou príncipe agora do nada? Porque você falou que você ia ser, eu quero ser igual. Ou seja, tem algum bagulho desse daqui que atrapalha os caçadores? Não, não tem esse tipo de coisa, não. O caçador é fraco. Se você quiser ser príncipe, você não pode mentir. É o primeiro passo. E aí? Tem ou não? Não, pior que não tem. Vocês são muito fortes aí, então não tem nada pra me atrapalhar. Eu tenho certeza que eu vou perguntar pra Alex aí. Você tá ferrado, viu? Eu não tô mentindo. Tchau, amigo. Eu não tô mentindo. Eu não minto pra você. Aliado, inimigo, aliado. Tamo junto, viu? Tchau. Tá bom. Tchau, inimigo, que eu não minto pra você, tá? Bom, conversa que o Mente foi produtiva. Temos um item agora. Tá na hora do nosso ataque aos lobisóveis. Eu espero que vai ser bem legal, né? É a vingança. Ué, nessa aqui é a caça dele? Ah, não. É ali do lado. Eu vi na caça errada. Deixa eu só pegar uma plaquinha aqui pra escrever algo no sistema dele. Olha, se ele escrever o dentinho no meu, por causa que eu tenho o dente de vampiro, eu escrevi orelhinha, já que ele tem orelhinha de lobisomem. Eu coloquei vingança, orelhinha. Agora, igual que ele colocou no meu. Deixa eu colocar aqui, ó. Combustível. Dá pra colocar mais? Não. Eu tenho que esperar carregar aqui agora. Fica que eu tô bem animado pra ver a reação do meu mano Alex aí. Eita, eu ri igual tá aqui na fanátil. Mas que demora muito. Ó, mas o bom enquanto isso é que eu evoluí a habilidade de matar automaticamente qualquer coisa que não for vampiro, que tiver com pelo menos 25% da vida. Então vamos supor que tem um bicho aqui que tem 40 corações. Se ele tiver apenas com 10, eu mato num tapa. Se ele não for vampiro, é claro. O que é ótimo. E foi. Coloca mais combustível aqui. E agora é isso. Só esperar ele entrar e reagir. GG. GG.